Alô, rapaziada, aqui Frank Fogo falando. A novela chegou ao fim. A novela Matias Roja chegou ao fim. Não chegou com aquele fim que o torcedor botafoguense queria, desejava, esperava, se falava em fechar um pré-contrato para que ele chegasse na segunda janela de transferências, até ontem. Hoje o negócio mudou de figura, mudou de situação. Os árabes chegaram com muita grana, oferecendo 3 milhões de dólares e um salário de 1 milhão e 200 por mês. O botafogo se retirou da negociação, não quer mais, está muito caro, não vai entrar em leilão, está certo, bota fogo. Então, Matias Rojas não vem mais para o fogão, não vem mais. Notícia ruim, não era aquilo que o torcedor esperava, mas é melhor agora ter essa certeza do que a gente alimentar numa falsa esperança de que ele viria na próxima janela de transferência e o jogador não vem. Agora, tem um jogador que está de malas prontas e chegou no aeroporto aqui do Galeão vindo para o botafogo. Trata-se de Júnior Santos. Quem não conhece Júnior Santos? Aquele jogador meio desengonçado, mas o cara tem uma força física tremenda, corre o campo todo. A torcedor que não gostou da contratação do Júnior Santos, a torcedor que gostou da contratação e aprova a contratação do Júnior Santos, ele chegou de malas prontas no aeroporto Rio de Janeiro, se diz muito feliz, muito agradecido pelo Botafogo ter lembrado e ter entrado na negociação para trazê-lo. Ano passado ele fez uma temporada até boa, uma temporada boa, era uma lacuna naquele lado direito ali, ninguém se firmava até que o Júnior Santos entrou e não saiu mais, tomou conta da posição. Então o Júnior Santos volta para ocupar um lugar deixado pelo Júnior Santos. Voltou para o Japão, estava emprestado ao Botafogo, o Fortaleza foi lá e comprou o Júnior Santos, só que ele não se deu bem no Fortaleza, não se adaptou, não teve espaço no time do Fortaleza e o Botafogo foi lá e contratou. Ele já se diz preparado, preparado para jogar a Sul-Americana, vem com experiência, porque jogou a Libertadores, a pré-Libertadores com o Fortaleza, então é um jogador ambientado, um jogador que já está acostumado com o grupo, o grupo conhece, o grupo gosta dele, a diretoria gosta dele. Júnior Santos, seja bem-vindo ao Botafogo, tomara que ele faça uma temporada melhor do que a temporada que ele fez ano passado. Com muitos gols, é claro, ele só fez um gol ano passado, mas ele participou bastante, deu passe, é um jogador que tem uma intensidade muito grande, não é tão habilidoso, mas tem muita força física. Ele se faz valer da força física, dos arranques, é um jogador muito forte fisicamente, vai ser muito útil ao grupo do Botafogo, vai ser muito útil a essa temporada 2023, principalmente esse início de temporada que tem muitas demandas, o Botafogo tem muitos jogos no início de temporada, agora é Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil, então é um jogador que vai agregar muito. Botafogo contratou o jogador Matias Segovia, falta assinar, o jogador vai viajar para o Rio de Janeiro, John Texo se encantou com esse jogador, camisa 10 da Seleção Paraguaia Sub-20, participou desse último Sul-Americano, um jogador interessantíssimo, que John Texo ficou encantado com esse jogador. Então, John Texo foi lá, fechou com o Guarani do Paraguai, jogador 20 anos, meio atacante com 20 anos, canhoto, provavelmente vai jogar ali pelo lado direito, pelo lado direito, que é uma carência do Botafogo, de repente disputar a vaga ali com o Júnior Santos, ou quem sabe, na ponta esquerda, a gente não sabe onde vai se encaixar esse jogador, mas é um jogador que chega como uma aposta, uma aposta, e vamos ver se ele desempenha um bom futebol. O Jafim também, quando veio para o Botafogo, veio com uma aposta, veio para o Sub-23, então tem que apostar nesses jogadores jovens mesmo, o Botafogo então contratando aí mais um jogador. Então vem o Júnior Santos e vem esse Matias Segovia, então tem dois Segovia agora no Botafogo, um zagueiro, e agora esse meio atacante, canhoto, de 20 anos, que é da Seleção Paraguaia Sub-20. Valeu, rapaziada? Deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal. Tá, o Aldax também já liberou a venda dos ingressos para o jogo Aldax e Botafogo, primeiro jogo da semifinal, primeiro jogo da final da Taça Rio, vai ser lá em Volta Redonda, a inteira está 100, a meia está 50, tem lugares que a inteira está 80 e a meia está 40. Então, quem quiser aí, e a Volta Redonda, quem quiser assistir esse jogo, tomara que o segundo jogo seja realmente no Nilton Santos, para a torcida fazer aquela festa, o Botafogo está trabalhando para que realmente aconteça esse segundo jogo no Nilton Santos, para os jogadores já se ambientarem com um gramado sintético, porque vem jogos mais difíceis do que esse contra o Aldax, vamos ver, vamos ver, próximo sábado, próximo domingo, dia 2, Botafogo e Aldax lá em Volta Redonda. Valeu, rapaziada? Deixa o likezinho aí, se inscreva no canal, dá aquela moral que vocês têm dado aí, um grande abraço, fui, fogo deles!